São vários buracos pequenos e dois buracos com tamanhos maiores, mas que já estão tomando quase todo o lado da avenida 15 do Jardim Europa, distrito de Lusimans. Seu José, que mora bem em frente ao local, onde o asfalto está todo danificado, diz que o problema se repete em todo o período de chuva. Esse asfalto aqui, olha, começou a fofiar, ficou tudo fofo, fofiou, a água entrou por baixo aí. Pessoas de antigamente me disseram que aqui tinha um riacho e cobriram, né? Cobriram o riachinho aqui porque estava seco, mas na época da chuva esse riacho torna a fluvia água aqui, ó. E esse ano, como está chovendo muito, está aí, ó. Começou a brotar água aí para todo lado, essa calçada minha aí tudo virou água, ó. E criou aquele buraco ali, que esse buraco deve ter hoje uns 50, 60 centímetros. Logo ao lado, um outro trecho também está cheio de buracos. Nesse local, havia um retorno, mas agora nenhum veículo passa por aqui. O veículo que vinha aqui retornava aqui, né? Mas como surgiu, toda a vida é na terra, não tinha solta aí não. Aí estragou dessa maneira aí, ele sobe reto aqui, bate dentro do buraco aí e sai zangado aí para cima. Mas o que de fato está prejudicando os motoristas são esses enormes buracos aqui na avenida. Olha só, a gente vai presenciar agora o veículo passando. Os veículos tentam passar dessa maneira aqui, ó, desviando por um lado ou por um outro, mas não tem jeito. Sempre caem um pouquinho aqui dentro do buraco. E de acordo com o morador que mora aqui em frente a essa situação, vários motociclistas já caíram aqui no meio dessa lama. Eu até peguei esse galho de árvore para mostrar, tentar mostrar aqui para vocês, olha, a profundidade que está isso aqui. Então, uma pessoa que cai aqui dentro pode se ferir gravemente. Várias motos batem ali e caem e o motoqueiro ainda levanta valente, né? Porque acha de qualquer maneira que eu seria um responsável pelo esse buraco. Mas eu não tenho nada com isso, eu quero é ajudar e quero ver se alguém vem arrumar, acabar com esse problema aqui. Porque uma hora ou outra um companheiro desses vão se machucar aí. E nem eu e nem ninguém quer isso. Eu acho que até o próprio prefeito ou sei lá quem não deseja isso para ninguém. Mas então, gente, quem tem a capacidade de arrumar, que vem arrumar logo, antes que aconteça algum problema, de machucar algum amigo da gente.